No seu governo, todo mundo sabe disso, o programa de governo foi muito levado a sério. Os principais compromissos programáticos que você assumiu, você cumpriu. Isso tanto em 2002 quanto em 2006. O seu governo fez coisas que foram além do programa de governo. Como você vê a relação do prefeito com a participação popular e com a construção do programa, do plano de governo e do planejamento, que também é uma coisa que foi bastante importante no teu governo? O que é importante é que cada companheiro prefeito, ao fazer a campanha, ele tenha a exata noção de qual é o papel do prefeito e do que ele pode fazer. Porque se ele tiver, ele não vai prometer para a sociedade fazer coisas que ele sabe que ele não vai poder fazer. Você está lembrada que eu, no meu discurso de posse em 2002, eu fui muito humilde. Eu disse, primeiro, eu vou fazer o necessário. Depois, eu vou fazer o possível. E, quando menos esperar, a gente vai estar fazendo o impossível. E depois eu disse, se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro estiver tomando um café de manhã, almoçando e jantando, eu já terei realizado a obra da minha vida. Veja que eu fui muito modesto e muito pequeno. Por quê? Porque eu sabia que a expectativa gerada em torno da minha eleição era muito grande. E eu tinha aprendido no movimento sindical que, quando você reivindica coisa que você sabe no começo, que não vai conquistar, mesmo que você conquiste uma coisa boa, como você anunciou muito, aquilo parece uma derrota. Então, eu falei, não. Eu preciso construir uma expectativa menor para, quando eu realizar uma maior, a gente colher isso como sucesso da sociedade brasileira e do governo. Bem, o que aconteceu, então? Nós passamos a ouvir a sociedade. Está lembrado que a primeira coisa que eu criei foi um conselho de desenvolvimento econômico e social, em que juntamos grandes empresários, banqueiros, índios, negros, pastores evangélicos, padres, dirigentes sindicais. Ou seja, toda a sociedade estava ali participando e cada um dizendo o que tinha que dizer. E ali se criou subcomissões e passaram a discutir o Brasil. Isso fez com que as pessoas levassem a sério a sua participação. Então, o que o prefeito tem que fazer? Fazer isso. Por quê? Porque, como você faz assim, você compromete quem vier depois. Seja do PT, seja de outro partido político. Se você tiver, sabe, escrito lá, que a decisão de fazer tal obra não é do prefeito, mas é do povo daquela região, dificilmente o prefeito vai ter coragem de mudar. Então, o povo se sente dono da obra. É isso que eu acho que nós temos o que fazer. É isso que eu acho que os prefeitos precisam fazer. A cidade não é do prefeito. Você está de passagem. A cidade é do povo. Se a cidade é do povo, por que não houve o povo? Para as coisas boas e para as coisas ruins. Não tem dinheiro? Vamos conversar com o povo. Vamos conversar com o povo. Por que não tem dinheiro? O problema é do governo do Estado. Vamos nos organizar para reivindicar do governo do Estado. É do governo federal. Vamos nos organizar, porque muitas vezes, você é um prefeito, coitado, numa cidadezinha pequena, ele não tem estrutura nem para fazer um projeto. O PT precisa ter noção de que a importância do PT e o papel do PT não termina quando elege a pessoa. Pelo contrário, começa um desafio para o PT. É fazer com que a pessoa se eleja e a gente possa ter orgulho de dizer esse prefeito do PT foi o melhor prefeito ou prefeita que já passou por essa cidade. E o PT tem feito isso. A verdade é o seguinte, é que, embora o PT não tenha criado essa estrutura, a verdade é que, pelas experiências políticas de muita gente que se elege pelo PT, a verdade é que os prefeitos do PT são tidos como parte dos melhores prefeitos desse país. Lula, você hoje é uma liderança mundial que se formou nas lutas sociais e políticas e participou da construção do crescimento do PT. E você está falando aqui para nós que é preciso que o PT volte a dialogar com as suas origens. O que você diria hoje para um vereador, para um prefeito do PT em relação a isso? As características que uma liderança deve ter. Você falou assim, as pessoas precisam ouvir o povo nos momentos bons e nos momentos ruins. Em qualquer situação, o nosso melhor caminho é conversar com o povo. O que você acha que um prefeito, um vereador tem que ter como característica para fazer isso? Deixa eu dizer uma coisa, uma lição que eu aprendi quando eu fui eleito delegado de base em 1969, no Sindicato do Menado do Campo. Eu fui eleito delegado de base e eu achei que pelo fato de eu ter estabilidade, eu já podia tudo. Então eu lembro que eu comecei a trabalhar menos, a achar que eu podia ficar conversando o dia inteiro com as pessoas e não trabalhar, até que um dia me deram uma suspensão de três dias. e eu percebi que a minha estabilidade não valia muito. Então eu tomei uma decisão seguinte, eu não fui eleito delegado de base do meu sindicato para ser visto aqui dentro da fábrica como um cara que não quer mais trabalhar, como um cara que quer só ficar conversando e tal. Eu fui eleito, eu tenho que ser o melhor. O que vai me valorizar é se eu for o melhor. Então eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que saber por que eu sou delegado de base, para que eu fui eleito delegado de base. Então eu passei a ter isso como meta, me informar mais. Sabe, os trabalhadores queriam informação, eu anotava tudo, ia para o sindicato à tarde, chegava lá no sindicato, pegava um advogado, sentava, sabe, e escrevia tudo o que ele falava, chegava na fábrica, contava para todo mundo. Ou seja, eu fui virando uma referência, sabe, de um cara preocupado em defender. Então o que eu acho que um vereador tem que ser, um do PT, um prefeito? Tem que ser o melhor. Ele tem que trabalhar para ser o melhor. Sabe, ele não pode ser igual, ele tem que ser o melhor, ele tem que fazer o esforço. Sabe, ele pode até não conseguir ser o melhor, porque nem todo mundo consegue ser o melhor. Tem outras pessoas que são melhores do que a gente. Mas eu estou dizendo o esforço, sabe. É estudar, é compreender, é saber das coisas, é se informar, sabe. E muita atenção, ou seja, sabe, ao invés de ficar esperando o povo no gabinete do vereador, por que o vereador não marca um bairro todo dia, vai lá, visita, anda na rua, conversa com as pessoas, se informa. Você vai ganhando credibilidade, porque também se for na rua só em época de eleição, eu também aprendi no sindicato isso. Fala dessa integração que é necessária no território, entre os agentes do governo, a sociedade civil, as experiências da sociedade civil. Como que você traduziria isso para uma cidade, para uma região? O que é importante lembrar é o seguinte, olha, quando nós pensamos no território da cidadania, o que a gente queria, na verdade? A gente queria que um conjunto de cidades com a mesma similaridade, quando nós pensamos, nós pensamos em escolher a cidade mais pobre do Brasil, que era sempre a ideia, sabe, de pegar do mais necessitado e trazendo para ele subir os degraus da vida. Isso valia para o prefeito, valia para o povo, valia para a cidade e para a região. Então, a gente queria juntar, sabe, cidades com similaridades mais ou menos, sabe, próximas, envolver a sociedade e pensar o desenvolvimento regional para aquela região, sabe, com o envolvimento de todas as políticas públicas que o governo pudesse ter. Inclusive com escolas técnicas, ensinando as pessoas para o desenvolvimento local. Ou seja, o que que essa região pode produzir? O que que essa região pode fazer para a gente formar gente para alavancar aquele desenvolvimento? Esse é um sonho. As escolas técnicas estão funcionando. Eu acho que um conjunto de prefeitos de uma região, independentemente do partido a que pertença, não tem importância que seja alguém do DEM, alguém do PMDB, alguém do PSDB, alguém do PT, ou seja, o povo é o mesmo, o povo é o mesmo, sabe, os problemas são os mesmos, então nós temos que nos juntar, sabe, e tentar encontrar soluções regionais, sabe, para uma região maior, para uma micro região, porque fica mais barato, fica mais fácil o governo federal, sabe, tomar atitudes com coisas que possa atender 10, 15, 20 cidades, 3 cidades, sabe, desde a saúde, ou seja, você não pode ter um hospital grande para atender uma cidade de 5 mil habitantes, mas você pode ter um hospital grande para atender um conjunto de 50 cidades ou de 30 cidades de uma micro região, você pode com o SAMU levar as pessoas para ser tratada, você pode ter escolas, você pode ter uma faculdade para uma micro região, então é muito mais fácil, então eu penso que cada prefeito tem que ser dotado dessa vontade, dessa disposição, sabe, a gente sabe que tem problema antes da campanha, é exatamente porque tem problema que o povo vota na gente, na esperança de que a gente faça as coisas diferentes, então, meu filho, vamos aproveitar os problemas para mudar a realidade da nossa cidade para melhor. Lula, depois das manifestações de junho, nós estamos discutindo bastante o lugar da política, como é que você vê isso e como você vê o papel dos nossos governos, dos nossos parlamentares, nesse contexto novo que a gente está vivendo? Por que as greves de 78 aconteceram nos setores da fábrica mais organizados, onde as pessoas ganhavam mais? Porque essas pessoas, nos anos 60 e no começo dos anos 70, eles estávamos habituados a ter dinheiro para comer um filé. E na medida que a política das empresas e a política econômica foi arrefecendo e eles foram perdendo o poder aquisitivo, eles começaram, não era mais filé, já era contra filé, depois já era músculo, depois já era, sabe? Então, o que acontece? Eles começaram a perder uma coisa que eles já tinham conquistado, então eles se rebelaram contra a perda das coisas que eles conquistaram. Hoje está acontecendo o inverso. O que aconteceu? Houve uma ascensão social inegável nesse país. As pessoas hoje conquistaram mais direitos, as pessoas conquistaram mais direitos da moradia, o governo brasileiro se convenceu que quem ganha até três salários mínimos tem que ter subsídio mesmo, senão ele não tem condição de ter casa, que o governo tem que ter casa para quem não tem dinheiro para pagar, sabe? Alguém tem que ter responsabilidade por essas pessoas, de consagrar o salário mínimo como, sabe, uma coisa de distribuição de renda, de aumentar a capacidade de poder aquisitivo da sociedade. As pessoas passaram a ter escola técnica, passaram a ter universidade, passaram a ter mais informação. Então as pessoas passaram, então, a ter, sabe, uma maior vontade de cobrar do governo o papel do Estado. Ou seja, é fantástico isso, porque é uma ascensão da sociedade que se conformava com o nada, porque era assim que eu aprendi uma lição de vida que eu dizia o seguinte, o povo tem patafão para aprender. Mentira! Quem passa fome não aprende, fica submisso. A fome não leva ninguém à revolução. A fome leva à submissão. Tá? Na hora que você garante a comida para as pessoas, na hora que você garante o mínimo de poder aquisitivo para as pessoas, na hora que você garante acesso à pessoa, acesso à escola, acesso à cultura, acesso à internet, ou seja, na hora que você garante essas coisas, as pessoas passam a querer mais. O cara comprou um carro, ele quer que o carro flua na rua, que o carro possa andar. Ele não pode ficar parado duas horas no trânsito. Ele quer que melhore o transporte coletivo para ele deixar o carro dele em casa e passear de sábado de mim com a mulher. Ele quer uma casinha, ele quer uma garagem. Ele quer uma salinha agora para o computador dele, ele quer ter acesso a um tablet. Sabe? É uma mudança de paradigma fantástica. Então, eu acho que nós fomos pegos por uma grata surpresa. E o que é que os nossos deputados, os nossos vereadores, os nossos presidentes têm que saber? Entender isso. Entender isso. E debater com a sociedade, ela quer debater, vamos debater. Até porque nós não podemos permitir que a ignorância volta a reinar nesse país. O PT um dia teve a coragem de dizer para o povo pobre, você não é coadjuvante na política, você vai ser artista principal. Você não é um batedor de palma, você vai ser aplaudido. Sabe? Então, a gente não pode permitir que volte agora a ideia de que eu não gosto de política. Veja, eu, eu queria olhar para a cara de cada prefeito e vereador o seguinte. Em 78, eu achava que eu era esperto e eu era ignorante. Eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu era aplaudido nas assembleias quando eu falava isso. Eu achava que eu era o máximo. Dois anos depois, eu estava criando um partido político. Porque eu aprendi que fora da política não tem saída. Fora da política é Mussolini, é Hitler. Então, é o seguinte, eu acho que nós temos que fazer o debate na política. Nós temos que bater na tecla, debater, 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 sabe? Com quem quiser debater, a gente não tem que ter medo do debate. Se tem um partido nesse país que não tem que ter medo de debate, é o PT. Então, nós temos que convencer. Uma coisa fantástica, Selma, que nós temos que nos perguntar todo dia. Sabe, quando eu abri a boca para dizer para o companheiro assim, vote num deputado do PT, vote no vereador do PT, vote no prefeito do PT, vote no presidente do PT, O eleitor pode te perguntar o seguinte, ô Selma, ô Lula, ô Rui Falcão, me convença. Me dê três argumentos para eu votar no PT. Me dê um argumento, me dê dois, me dê três. Você tem que ter. Você tem que dar argumento. Se a gente não der isso, a gente não se fortalece. Ou seja, então, nós precisamos fazer esse debate. Sabe, o cara não gosta do PT, ótimo, ele gosta do DEM, entre no DEM. Mas diga de que lado ele está. Quando ele estiver contra a política, pergunte em quem ele votou na última eleição. Porque aí você vai acerindo o perfil ideológico, o perfil psicológico da pessoa. Porque a vez do cara é um ignorante que votou num fascista, sabe, e está na rua dizendo, eu não sou contra a política, eu sou contra a política. Então, nessa briga, o PT não pode fugir. O deputado do PT tem que ser os melhores para o debate. Tem que enfrentar, tem que utilizar a tribuna, tem que utilizar a televisão, rádio, jornal, a internet. Ou seja, é um momento propício para o PT.